E o mercado financeiro americano vem chamando atenção. Alguns setores dos Estados Unidos estão realmente baratos. Para vocês terem noção, o setor de tecnologia, nós conseguimos encontrar empresas pela metade do preço, negociadas em dólar. No setor financeiro, desconto de mais de 40%, sem considerar que na renda fixa, nós temos a melhor taxa desde 2007. Ou seja, o melhor juro de renda fixa americano dos últimos 16 anos. Mas nem tudo é flores. A inflação americana está disparada e hoje nós temos a maior inflação dos últimos 40 anos. É isso mesmo, nós tínhamos uma geração americana que não sabia o que era a inflação. Vários bancos americanos quebrando e o governo americano criando uma linha de crédito para bancos com um valor de 2 trilhões de dólares. Um valor acima do PIB do Brasil do último ano. Tudo isso para que os bancos parem de quebrar e não comece um efeito cascata de quebra sistêmica de confiança no sistema financeiro americano. Sem falar o risco iminente de guerra com a Rússia e o aumento da tensão com a China. Ou seja, se olharmos por um lado, parece muito bom e um momento ótimo para começar a investir nos Estados Unidos. Mas se observarmos por outra ótica, parece que é um pouco arriscado. Mas e aí, será que é o momento de investir nos Estados Unidos sim ou não? É o que vocês vão descobrir nesse vídeo. Olá pessoal, me chamo Clayton, faço parte aqui do canal Você é Investidor e aqui nós ajudamos vocês a ganharem mais, gastarem bem e investirem melhor. E claro, se você investir em dólar, é ainda melhor. Por esse motivo, lembra de já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e também ativa o sininho das notificações para nunca perder um vídeo novo nosso. E vamos agora começar pelo mais importante. Por que investir nos Estados Unidos? Bem, vamos responder essa pergunta em duas partes. A primeira, pela moeda. E a segunda, pelas empresas. Então vamos explicar a primeira parte, que é a parte da moeda. Imagina que você vai vender algo para fora do país e você recebe três formas de pagamento. A primeira, pagar em moeda da Venezuela, em bolívares venezuelanos. Ou pagar com a moeda da Argentina, em pesos argentinos. Ou então você receber em dólares americanos. Fica muito fácil você responder que você vai querer a forma de pagamento em dólar americano, porque você sabe que o dólar é a moeda global. É a moeda onde são comercializados os grandes produtos entre nações no mundo. Por esse motivo, por si só, a moeda traz muita segurança para você realizar investimentos, porque só o efeito do câmbio pode trazer uma grande proteção para o seu patrimônio. E é dessa forma que a maioria dos países pensa. Porque a maioria dos países, quando vende algo no mercado externo, vende esses produtos atrelados ao dólar. Todos querem vender os seus produtos em uma moeda já conhecida e com o valor comprovado no tempo. E o dólar acaba se encaixando muito bem nisso. Sem falar que o dólar americano se valorizou perante o real nos últimos 5 anos em mais de 60%. Enquanto a poupança aqui no Brasil nos últimos 5 anos teve um rendimento de 22%. E investimentos atrelados ao CDI nos últimos 5 anos tiveram um rendimento de apenas 35%. Ou seja, o dólar se mostrou um melhor investimento do que o investimento mais popular do Brasil, que é a poupança, ou os investimentos tradicionais ofertados pelos grandes bancos, que são atrelados ao CDI. Resumo, se você tivesse comprado dólares e guardados na gaveta da tua casa, esses dólares hoje valeriam mais do que o dinheiro aplicado na poupança ou nos investimentos tradicionais dos grandes bancos. Por essa você não esperava. Até comenta aqui, você sabia dessa valorização do dólar nos últimos 5 anos perante a poupança e os investimentos tradicionais do Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo se você sabia dessa. E o segundo motivo pra você investir em dólar é pelas empresas. E aqui pra exemplificar, é muito fácil. Por acaso você conhece a Coca-Cola, o McDonald's, a Pepsi, a Nike, o Google, Apple, Disney, Netflix, Microsoft, Tesla ou Facebook, que mudou seu nome agora para meta? Pois é, essas empresas que eu falei são todas empresas americanas que você pode se tornar sócio investindo nos Estados Unidos, ou melhor, investindo em dólar. E já são empresas reconhecidas e empresas utilizadas pelo mundo inteiro. E pegando a Apple como exemplo aqui, o valor de mercado da Apple sozinha vale mais do que a Bolsa Brasileira, ou seja, todas as empresas da Bolsa Brasileira juntas. Isso mostra o tamanho do mercado americano e como algumas empresas representam mais do que o mercado de capitais inteiro brasileiro. Ou seja, investindo em dólar você está protegido pela moeda e segundo protegido pelas empresas, que são empresas gigantes que o mundo depende dos produtos e serviços ofertados por essas empresas. Quando falamos em investir em renda fixa nos Estados Unidos, nós não podemos comparar com a taxa de juros aqui do Brasil, que é um país emergente. Afinal, aqui no Brasil nós temos uma taxa selic de 13,75% no momento em que gravamos esse vídeo, enquanto nos Estados Unidos, mesmo tendo a maior taxa dos últimos 16 anos, a maior taxa desde 2007, nos Estados Unidos nós temos uma taxa na casa dos 4,75% a 5%, que é no momento em que gravamos esse vídeo. Se você investir em títulos de renda fixa americana, ou seja, em títulos do tesouro americano através de ETFs, você vai estar investindo em dólar, você vai ter um rendimento médio aí na casa dos 3,5%, algo bem abaixo dos 13,75% que nós temos aqui no Brasil. Mas vale lembrar, esses 3,5% que você recebe em renda fixa americana, ele é em dólar, ou seja, é um juro gerado em cima do seu capital. E se em algum momento você vai trazer esse recurso dos Estados Unidos para o Brasil, vale lembrar que você vai ter o câmbio a seu favor, ou seja, esses 3,5% de dividendos ou de juros que esses títulos do tesouro estão rendendo, eles vão ser vezes 5. Você já conseguiu entender, né? Como investir em dólar pode ser uma ótima oportunidade para você proteger e multiplicar o seu patrimônio com segurança. E quando nós falamos em empresas nos Estados Unidos em promoção, nós podemos dar alguns exemplos aqui para vocês. A conhecida Disney, que além dos seus parques muito conhecidos e espalhados pelo mundo inteiro, ainda conta com toda a sua rede de hotéis e resorts. Também tem cruzeiros pelo mundo, sem falar nos estúdios de filmes. E a Disney até tem projetos que envolvem criptomoedas e projetos super futurísticos envolvendo o metaverso. A Disney custava em 2021 188 dólares. E agora em 2023, no momento que gravamos esse vídeo, a Disney está custando 95 dólares. Ou seja, um desconto de aproximadamente 50% no valor da ação. E quando falamos no setor financeiro americano, que vem sofrendo muito nas últimas semanas, principalmente pelas constantes notícias de bancos americanos que estão quebrando, esse setor também possui grandes promoções. Como, por exemplo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos e muito conhecido, chamado de Bank of America, que chegou a custar em 2022 47 dólares e hoje está custando na casa dos 28 dólares. Nesse caso, um desconto de 40%. E vale lembrar que nós não temos nenhuma crise declarada. Nós temos um momento de instabilidade, um momento de medo, que traz essa queda nos preços. Mas se realmente chegar a acontecer alguma crise, esses preços vão cair ainda mais e com certeza nós teremos uma oportunidade ainda maior. E é por esse motivo que nós preparamos um evento chamado Dólar, o melhor investimento. Em apenas uma única noite, em 3 horas, eu vou ajudar você a entender como o mercado americano funciona e como você pode dar os primeiros passos para investir com segurança em dólar nas maiores empresas do mundo. E é muito mais simples do que você pensa. Afinal, proteger o seu patrimônio e principalmente investir em uma moeda mais forte do que o real deve ser uma prioridade para você se você deseja proteger o que você construiu até hoje. Porque todo mundo sabe o risco que o Brasil vem correndo, a desvalorização da moeda brasileira, hoje tudo está custando muito caro no Brasil, e ter parte do seu capital exposto a uma moeda muito mais forte, com potencial de valorização comparado ao dólar, faz muito sentido, ainda mais nos dias e nos momentos atuais. E esse Aulão Dólar, o melhor investimento, não tem custo algum para você se inscrever, o link está aqui embaixo na descrição, basta você clicar, você entra no grupo, coloca os seus dados, faz a sua inscrição e lembra de entrar no grupo de WhatsApp, que é lá que nós vamos, além de mandar materiais complementares, vamos enviar todos os avisos para que você não perca o evento e aproveita ao máximo esse Aulão de 3 horas, que com certeza vai ajudar muito você a dar esses primeiros passos no mercado americano de investimentos. Ou seja, independente do momento econômico que os Estados Unidos estejam passando, você precisa lembrar que investir em uma moeda forte é o que protege o seu capital, ainda mais em uma moeda que não se desvalorize, coisa que o real não faz pelo seu dinheiro. Sem falar que se você souber escolher bons investimentos, eles podem realmente multiplicar o seu capital. Ou seja, se hoje fosse para receber o seu salário e você pudesse escolher entre receber em bolívia, bolívares venezuelanos ou em pesos argentinos, em real brasileiro ou dólar americano. Depois desse vídeo, qual você escolheria? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e também se inscrever no nosso evento. Até a próxima!